Música Boa noite gurizada, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu tô aqui pra mostrar o review Do pedal da Kalini Kalini, eu acho que é assim que se pronuncia Kalini FX, é o pedal Primeiro pedal dessa marca que eu recebo Até um abraço pro pessoal da Númer 9, né cara, da importadora Númer 9 Obrigado pela Confiança, né, por mandar esse pedal pra gente E diga-se passagem, cara Que pedal? Porque Quem acompanha o nosso trabalho há bastante tempo Até, aliás, muito obrigado a todo mundo que Acompanha, né, o nosso trabalho Eu sempre falo que é muito Legal ter pedais no seu Pedalboard que um pedal Faça mais de uma função, isso aqui eu acho Um barato assim E esse pedal ele cumpre muito bem Né, essa função, por quê? Esse é o Ragnarok Reverb Delay, ou seja, ele tem Justamente os dois principais Efeitos de ambiência que a gente normalmente Usa e cara, que pedal Cara, que pedal Eu falo ainda assim Cara, tomara que a marca no futuro Crie uma versão 2 com um tap tempo Pro delay, porque aí, meu amigo Aí ninguém mais pega, sabe? Porque a versão do reverb que tem aqui É muito bacana E a versão do delay também é muito bacana A única coisa que ficou faltando Foi justamente um tap tempo Mas você que usa o delay curto Por exemplo, eu sou muito fã do Guthrie Govan, por exemplo Ele é um guitarrista que não usa tanto delay Normalmente quando ele usa delay É justamente curtinho Quase nem aparece Cara, esse aqui já cumpre Perfeitamente Essa função, né? Então esse é o Ragnarok Reverb Delay Bom, pra esse review Eu tô usando aqui a minha SGT Com captadores aqui Que é um protótipo Criado aqui na minha cidade Até inclusive No futuro a gente vai ter novidades A respeito disso Eu vou estar divulgando Falando um pouco mais Sobre os captadores Ele... O Ragnarok e a guitarra Estão plugadas justamente No Oxford Sound Que é um preamp Que eu recebi da Joyo Que também é uma das marcas importadas Pela Number 9 Mais uma vez A Joyo Brasil e a Number 9 Muito obrigado pela confiança Um abraço pro pessoal lá E... Tá plugado na minha interface Que é a L8 da Zoom Saca só o timbre Que tá indo Só do preamp Da guitarra Não precisa nem dizer Não precisa nem dizer Não precisa nem dizer Não precisa nem dizer Timbrão 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 Bom Muito bem cara Eu vou mostrar primeiro A opção de reverb Depois a opção de delay Vamos começar então Ligando o reverb Detalhe que o reverb aqui Ele... Tá todo fletado Né? E eu vou falar agora Sobre os knobs Não Primeiro eu vou tocar Saca só como é que já vem O som dele Assim fletado Olha só isso Tá flética É um reverb Estilo Hall Hall HD Hall Esse reverb Me lembrou muito Cara Um reverb Que o Reed Sambora Usou no disco Disdez Cara Principalmente na música Disdez Mas é Tem algumas produções Por exemplo Que o Eric Clapton Também participou Que ele usava Um reverb assim Não sei se você já assistiu Máquina Mortífera Com o Mel Gibson E o Danny Glover Né? No meio do filme Aparecem algumas frases De violão De guitarra Alguns improvisos Meio blues Quem faz é o Eric Clapton Isso aqui é desse filme Quando termina Meu sarcástico A cena Uma pentabluse maior Fletado Grisada Fletadinho Bom Os nobs que a gente tem aqui É o delay A gente tem o nob de mix E aqui embaixo A gente tem o pré-delay Né cara Bom Vamos trabalhar primeiro Com o decay Para ver como é Que ele se comporta Justamente a profundidade Vamos ver como é O que ele se comporta E aí 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 Cara, que sonzeiro né? Vamos aumentar agora o Decay lá em cima, olha a profundidade. Isso aqui me lembra muito uma música do Jeff Beck, cara, que se chama Suspending, acho que é assim o nome. Opa! Uma sonzeira de Reverb, cara. Muito legal, cara, muito legal. Bom, o Mix no Reverb tem uma função muito interessante, eu sempre falo em todo review de Reverb, né, que o Mix ele trabalha justamente a posição que esse Reverb é captado, por exemplo, dentro de uma sala grande. Quando você diminui, por exemplo, você deixa o Decay bem lá no alto, mas você diminui o Mix, é como se o microfone estivesse aqui do teu lado e captasse de longe todo o Reverb que tem na sala. Ó, o Reverb tá lá na frente na sala, né, ele capta daqui, ó. Então, ó, lá pro final da sala. O que que acontece quando você pega o Mix e aumenta lá no final? É como se o microfone fosse levado até o final dessa sala, ele pega só a cauda e lá no fundo parece que a gente tá tocando, ó. Pode ver que o timbre da guitarra ficou lá longe e o Reverb tá tomando tudo, ó. Eu gostei do Reverb desse pedal porque ele é bem encorpado, ó. Olha como tá lá no fundo. Olha a cauda dele. Então, acaba sendo bastante interessante você saber esse esquema do Mix, do Reverb, né. Eu, normalmente, quando tenho usado ele, eu deixo ele sempre numa pegada de Reverb, assim, de amplificador, sabe. Porque, a não ser quando eu quero criar realmente uma ambiência no looping pra improvisar em cima, sabe. Mas, normalmente, eu deixo o Decay aqui, o Mix um pouco pra baixo. E, aqui embaixo, a gente tem o Pre-Delay. O Pre-Delay é, justamente, o tempo de resposta pra acontecer esse Reverb. Quanto mais você aumenta, mais ele demora. Quer ver, ó? Olha o que acontece, ó. Tá vendo que ele aparece depois a cauda do Reverb, ó. Né? Eu, normalmente, eu gosto de usar pouquinho, pra não dizer zero, sabe, cara. Eu gosto que eu toque e a cauda apareça, né. Ó, bem ambiente, ó. 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 Somzão, né. Não tem nem o que ver. Muito bem, cara. Então, essa aqui é a configuração que, normalmente, eu deixei esse Reverb aqui nos meus pre-sets. Bom, vou desligar ele. Timbre cleanzinho de novo. Agora, a gente vai ligar o Delay, que tá todo fletado. Saca só. Ó. Ó. Até eu acho que ele tem uma pegada bem, assim, de Delay analógico, assim. Pode ver que, conforme as repetições vão diminuindo, a frequência vai diminuindo também, ó. Pode ver, ó. Bom, pra essa opção do Delay, a gente tem o knob de Repeat, que tá aqui embaixo. A gente tem o knob de Delay, que controla justamente a quantidade de... É... Volume. Volume não, mas a quantidade de tempo. Né. Ó, quanto mais você aumenta... Eu acredito que ele chegue aí na casa aí dos 600, 800, né? E quanto mais curtinho você quer, mais você diminui aqui. Aqui, a gente já lembra bastante aqueles Delays de música country, né? Ó. Tchau. 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 Música Quem gosta dessa praia, acaba ficando bem legal, né? Bom, eu normalmente o tempo dele, é legal fazer o colchê pontuado, por exemplo. Música Perceba que, assim ó, você já tá aprendendo regulagens dele, né? Perceba que o volume tá no 50%, no 5, digamos assim. O repeat também. E o tempo do delay aqui tá numa escala de 1 a 10, 1 a 6, ó. Já dá o tempo aqui da... Deu wall, né? Música Oh, dead mesmo. Legal, legal pra caramba, né? Ó, o Guthrie Govan, eu vou mostrar uma regulagem que você pode usar esse delay sem que ele embole com o seu sinal. Mesmo que o delay não seja o da música, assim, sabe? Ele fica só como se fosse curtinho, assim, né? Aqui a gente tem a quantidade de repeats, quanto mais o sentido anti-horário. Uma repetição. Música E óbvio, quanto mais repeats, mais repetições. Fica aquela coisa infinita. Música Se você ligar o reverb junto. Bom, enfim, cara. Aqui eu já tô dando exemplos, né? Ó, já vai tomando nota das regulagens pra quando o seu pedal chegar, você já ir configurando o seu delay e o reverb dessa forma, tá? Muito bem. E normalmente o repeat eu deixo aqui numa escala de 1 a 10, no 4, no 3. Bem curtinho. E aqui a gente tem o volume. Quanto menos... Ó, o Guthrie Govan ele usa aqui, ó. Ele fica bem assim... Como é que é o nome, o termo? Slapback, eu acho que é assim que você pronuncia. Ele fica aquela coisa bem curtinha que não afeta o teu sinal principal. E não precisa nem mexer no tap, digamos assim. E eu falo isso porque eu usei anos, cara, tocando na noite, um pedal bem simples de delay. E ele não tinha tap-tempo, eu configurava ele dessa forma só pra dar aquela sombrinha, aquela caldinha no final e ficava chique no último. Em relação ao volume, se você aumenta bastante o volume, a repetição vai lá em cima. E aí E aí E aí Muito da hora. Gurizada, então. Para encerrar, eu deixo aqui a minha regulagem do delay, né? Que eu normalmente tenho usado. Bem curtinho. E a regulagem do reverb. Muito bonito. Bom, eu quero começar agradecendo o pessoal da Number Nine e o pessoal da Kalen de Pedais, FX, digamos assim, Kalen FX, né? Pela confiança do nosso trabalho, o cara, gostei pra caramba, né? Como comecei o vídeo falando, um pedal que tem dois em um, cara. E fora a qualidade do som que tem, as combinações que você pode trabalhar entre os dois e a forma que você pode trabalhar, cara, é chique demais, cara, chique demais. E volto a repetir, né? Que nem eu falei no começo do vídeo, né, cara? É uma pena que eu não tenho tempo ainda, porque com certeza no futuro vai surgir uma versão desse pedal, né? E o outro é que ele é mono, né? Não é estéreo, né? Mas mesmo assim, cara, pô, tem um timbre absurdo e é muito legal e com certeza vai caber no seu pedalboard. Até falando sobre isso, a Number Nine disponibilizou um cupom exclusivo pra quem segue o nosso trabalho que vai estar na descrição desse vídeo. E tem data de validade, entendeu? Então assim, se você gostou desse pedal, quer ele no seu pedalboard, cara, não perde tempo, vai lá, usa o cupom de desconto e aproveita o descontaço aí pra estar adquirindo esse pedal. O detalhe é que a gente vai estar divulgando tanto aqui com esse vídeo, óbvio, e também no nosso Instagram. Se você não segue lá, segue a gente, vai estar aparecendo aqui. Lembrando das nossas aulas, pra você que tem interesse em aprender de forma descomplicada, com a linguagem simples e objetiva, tudo o que você precisa saber sobre harmonia, improviso e técnicas, e não só isso, mas uma ordem lógica que te ajude a evoluir, cara, chama no WhatsApp que a gente explica como é que funciona as duas modalidades do nosso curso. Deixa nos comentários o que você achou desse pedal, né? Volto a repetir, achei da hora, cara, da hora mesmo. E eu queria saber a opinião de vocês, porque pra gente, tanto pra mim como pra Number Nine e pra marca, é importante a gente saber o feedback de vocês a respeito, né, do pedal. Muito importante. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, assina o sininho pra receber as notificações e dá uma olhada em tudo, tudo que tem no nosso canal aqui, porque tem muita, mas muita coisa mesmo. Mas é isso aí, gurizada. Vou terminar fazendo um sonzinho aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Então, vamos fazer em si, já. Tchau. 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 Aquele abraço, gurizada. Tamo junto. Tchau.